Música Reunião com seu ministro e a quarta semana né, aprova-ona projeto decreto-governo e me apresenta o seu ministro de finanças Santina José Rodrigues Viegas Cardoso com a alteração da ULUB para decreto-governo número salóres em Cia, para Riundrua, Ruanuloresinrua, Lóronzano Louresinida, Fulan Maio, relaciona o classificadores orçamentais. Lhe o seu comunicado de imprensa, governo até tem alteração e dato facilita a compreensão da classificação fom rússi receitas nas despesas públicas. Além da Né, governo moça aprova o projeto decreto-lei, me apresenta o seu ministro, presidência, conselho-ministro, Agil Pereira, no rússi secretaria-estado Elvina de Soja Carvalho, onde aprova orgânica a Secretaria-Estado e Igualdade Nhan, inclui serviço LUB, nebe apoia, competência CIRA, lilio e a promoção e igualdade de gênero, no eliminação, discriminação, no violência, contra-feto, no labarifeto, no promoção, boa participação, feto, CIRA e a vida política, no socioeconômico nacional. Bem-vindas, Jiménez, Giamen.